Câmara Municipal, aqui, Plenário Ismene Mendes, esse, esse, não dá para chamar de tonto, mas essa cobertura aí está atrapalhando vocês visualizarem. E aqui, esse prédio todo, aqui é um, aquele, é um complexo administrativo, complexo, como é que a gente poderia chamar? Câmara Municipal de Patrocínio, anexo Alaor Ribeiro de Paiva. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Patrocínio é a maior cidade dessa microrregião, e daí a microrregião recebe o nome de Patrocínio. Mais ou menos 90 mil habitantes, eu gostei do portal na internet do Poder Legislativo de Patrocínio, muito bem estruturado, são 15 vereadores, né? Para essa população, é o que temos, bate certinho. Agora, eu achei interessante, a primeira vez que eu vejo a utilização de um parlamento, a primeira vez que eu vejo um parlamento utilizar o Google Drive como estrutura para armazenar seus arquivos, e não só utilizar e disponibilizar para quem quiser, quem tiver interesse em conhecer o conteúdo, a produção legislativa do parlamento. É a primeira vez, tá vendo? A gente sempre tem uma novidade à nossa frente aí. Tem ouvidoria, o parlamento, tem banco de ideias legislativas, imagino, eu não li na íntegra o projeto, mas imagino que seja a captação de ideias junto à população. E tem escola do legislativo, é isso aí. Muito bacana. Agora, hoje eu consegui matar uma charada, porque ontem, quando eu cheguei à noite no hotel, que eu me instalei e já ia chapar, descansar para o dia de hoje, eu comecei a escutar um apito forte, rapaz. Eu falei, caramba, será que é um caminhão, cara? Mas está muito forte para ser caminhão. E tocou várias vezes. Eu falei, pô, se for um caminhão, esse caminhoneiro vai zoar a noite todinha, eu não vou conseguir a madrugada toda, eu não vou conseguir descansar. Mas depois, hoje de manhã, eu escutei de novo, eu falei, rapaz, esse caminhoneiro, ele está com algum problema. E aí eu fui abastecer o carro, cheguei no posto de gasolina, eu perguntei para o frentista, vem cá, rapaz, o que é esse apito aí? Não, é o trem. Então o trem aqui ainda está ativo aqui na região. Imagino que seja, quer dizer, 99% de chance de ser trem de carga, né? É isso aí. Vou me despedir de vocês diretamente da rua Rui Barbosa, patrocínio Minas Gerais, região sudeste do Brasil. Dê seu like, inscreva-se no canal, fortíssimo abraço e até amanhã.